A importância da preservação do patrimônio histórico e material. A preservação do patrimônio histórico e material é uma questão de extrema importância, uma vez que permite a manutenção de valores culturais, tradições e memórias de um povo. Esses bens são essenciais para a preservação da identidade e da história de uma sociedade. O patrimônio histórico e material inclui manifestações culturais como danças, músicas, artesanato, culinária, festivais e celebrações, entre outras. São expressões que envolvem um conjunto de práticas, conhecimentos, técnicas e habilidades que são transmitidos de geração em geração e que possuem um valor cultural inestimável. A preservação do patrimônio histórico e material é importante por diversas razões. Primeiramente, a valorização dessas manifestações culturais contribui para a construção da identidade cultural de uma sociedade. Além disso, a preservação desses bens pode fomentar o turismo cultural, gerando empregos e renda para as comunidades locais. Outro ponto importante é a preservação da diversidade cultural. O patrimônio histórico e material é uma manifestação da diversidade cultural, que deve ser respeitada e preservada. A perda desses bens pode levar à homogeneização cultural, o que é extremamente prejudicial para a humanidade. A preservação do patrimônio histórico e material também é importante para a educação. Através do ensino dessas manifestações culturais, é possível transmitir valores, conhecimentos e tradições para as novas gerações. Isso ajuda a manter viva a história e a cultura de um povo, promovendo a conscientização e o respeito pela diversidade cultural. Por fim, a preservação do patrimônio histórico e material é uma forma de valorizar o trabalho e o conhecimento de mestres e artesãos, que muitas vezes não recebem o devido reconhecimento pela sociedade. A valorização desses profissionais pode incentivar a transmissão desses conhecimentos para as novas gerações, garantindo a continuidade dessas práticas culturais. Em resumo, a preservação do patrimônio histórico e material é essencial para a manutenção da identidade cultural, diversidade, turismo cultural, educação e valorização dos profissionais envolvidos nessas práticas. Portanto, é fundamental que governos, instituições e a sociedade em geral trabalhem em conjunto para garantir a preservação desses bens culturais.